Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Depois de esfaquear a maravilhosa Meryem, ele diz a seus homens para enterrá-la na floresta. Os homens não o enterram e o jogam na floresta. Ele então retorna ao escritório. Ele vê que a bolsa de Meryem está lá. Chamando os homens, ele diz, você deixou evidências aqui, a bolsa de Meryem está aqui. O homem manda ele jogar a sacola no mar. Griat também sai do escritório para jogá-lo ao mar. Kenan também está procurando por Meryem naquele momento. O policial vai até o amigo e pede a Meryem que siga o sinal em seu telefone. Kenan tem muito medo de que algo aconteça com Meryem. Meryem está na floresta, enrolada em um tapete. Meryem não está morta. Quando ela abre os olhos, ela percebe sua própria situação. Aí ele diz o nome da filha e diz que eu preciso sair daqui. Ele rasteja pelo tapete e mal se empurra para fora. Havia sangue por toda a cabeça de Meryem. Meryem não consegue se levantar e tenta rastejar pela floresta. Kenan aguarda notícias da delegacia até de manhã. Por fim, seu amigo chega e avisa que o sinal do telefone vem do litoral. Kenan diz o que ele está fazendo lá. A polícia diz que não sei, mas antes disso, o telefone de Meryem estava sinalizando da área de inundação. Quando Kenan ouve isso, ele imediatamente vai até o ondeiro e pergunta onde está Meryem. Ele diz ótimo, como devo saber. Kenan diz que você não conhece amêndoas, vou olhar os registros intermediários da câmera. Ele também prepara as gravações da câmera. Kenan vai até o segurança para cuidar dele. Mas Gryat está confiante e diz que você não encontrará nada sozinho. Kenan também não consegue encontrar nada nas câmeras. Ele chama a polícia e diz que precisamos olhar para as câmeras ao seu redor. Em seguida, Neffes liga para ele e diz que está preocupado com a mãe. Kenan diz que vou encontrá-lo e trazê-lo para você. Kenan ainda está atrás de Meryem. Ele começa a assistir todas as gravações da câmera. Meryem tenta encontrar o caminho rastejando no chão, mas não tem mais forças. Enquanto Meryem rasteja no chão, ela para por um momento e vê os sonhos de Neffes e Kenan. Meryem não consegue se levantar. Acho que ele aleijou a Virgem Maravilhosa. Kenan, por outro lado, começa a assistir às novas gravações da câmera. Então ele vê um tapete saindo da propriedade. Kenan diz que não é normal este tapete sair a esta hora. Então ele fica sabendo pela placa do carro para onde está indo. Kenan irá lá e procurará Meryem a cada centímetro. Kenan chega à área da floresta e começa a procurar por Meryem. Meryem, por outro lado, está tentando rastejar para fora. Então ele se endireita um pouco. Quando Meryem diz que não está ferida, ela cai no chão novamente e desmaia. É apenas uma questão de tempo até que Kenan o encontre. Kenan passa por Meryem e quando se olha no espelho, ele a vê no chão. Kenan imediatamente para o carro e corre em direção a Meryem. Agarra e tenta acordá-la. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!